E você, Monarca, tá? Cara, eu tô namorando. Ah, quanto tempo já? Um ano e pouco já. Ah, tá bom. Que fofinho. Não, que fofo, cara. É que eu lembro dele falando assim, cara, não sei se eu quero namorar, não. Não sei se eu quero namorar, não. É que eu tinha... Você namorou uma garota uma vez, aí você ficou... Eu namorei, eu namorei. Eu tenho uma misteriosa Monarca. É, né? Que era a menina que tava usando o bot lá no PC. Que tava usando o bot. Isso direito, cara. Que tava mexendo no PC. De 1,50. De 1,50. De 1,50.